O que é o Atletas de Cristo? Muita gente também tem perguntado sobre materiais para serem distribuídos e a verdade é que, infelizmente, por desconhecimento, temos visto muito material sendo produzido de maneira ilegal, usando marcas e outras imagens, principalmente da FIFA, que não podem ser usadas. E aqui tem um material muito bom que o Atletas de Cristo está produzindo em parceria com o Ministério PPH, Palavra para Hoje, que é um devocional que vai ser distribuído durante a Copa do Mundo em três línguas, inglês, português e espanhol. E você que está nos assistindo e deseja ter um material muito legal para distribuir para as pessoas durante a Copa do Mundo, você pode adquirir este material. São dois formatos, um formato de livreto com 24 páginas, mais para evangelizar, e um outro formato já com 88 páginas, com devocionais para os 32 dias da Copa do Mundo, em inglês, português e espanhol, como eu disse, para você entregar para uma pessoa que queira saber um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Para adquirir este material, você pode entrar em contato pelo telefone 21, DDD do Rio de Janeiro, 2263-6366 ou pelo e-mail comercial arroba palavraparaoje.com.br Bom, é sempre bom falar de futebol. Este final de semana nós tivemos uma rodada, a quinta rodada do Campeonato Brasileirão, que na verdade começou na quarta-feira passada com o jogo entre Goiás e Botafogo e a vitória do Goiás sobre o Botafogo por 2 a 0. Também no final de semana tivemos o empate do Criciúma com o Inter em 0 a 0 e o jogo do Esporte e Bahia Jorge Júnior, que foi adiado. Qual foi o motivo? Por incrível que pareça, o jogo de futebol foi adiado por conta da greve da polícia de Pernambuco. Com razão, obviamente, se eles adiaram a partida, porque eles sabiam que não teriam a segurança necessária para fazer o jogo, mas é um pouco absurdo a gente pensar nisso há menos de um mês da Copa. Uma cidade que vai sediar a Copa, né? Exatamente. Eu não sei se eu rio ou se choro com essa notícia, porque greve da polícia, adiar jogo de futebol é errado. Mas acho que decidirem que por não ter polícia não pode ter jogo é excelente. Grande ideia, é melhor do que tentar fazer o jogo sem polícia e aí dar tudo errado. Acabar dando errado. Inclusive está marcada para amanhã uma greve de policiais aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, em vários estados. E aí isso assusta ainda mais. Eles serão adiados. É, e isso assusta muito quem vem de fora para a Copa do Mundo. Imagina a Copa do Mundo ter jogos adiados por falta de policiamento. Mas o líder parece ter dado um tropeço aí, hein, Jorge? É, eu não diria nem que foi um tropeço. Foi um jogo complicado. O Chris Silva marcou bem a equipe do Inter, que é uma equipe muito boa. E além de marcar bem, fez muitas faltas, faltas duras inclusive, em cima principalmente do D'Alessandro e jogadores como Alan Patrick, jogadores de frente mais habilidosos. E conseguiu segurar o Inter, né? O Inter teve algumas chances. O Galato fez uma excelente partida, fez defesas ali fundamentais. Exatamente. Fez uma grande partida também, assim como a gente vai comentar depois o Marcelo Groi, na equipe do Grêmio. E foi um dos motivos para o Inter não ter conseguido ganhar esse jogo. Mas além do Galato, o Inter também não fez uma grande partida. E estava com um a mais também. Teve um jogador expulso, ele jogou o segundo o tempo inteiro. O Chris Silva teve um jogador a mais e o Chris Silva... Expulso com razão, inclusive. É, verdade. Uma jogada bem besta. Mas permanece na liderança. A gente vai ver a tabela daqui a pouco. O Inter permanece na liderança do Campeonato Brasileiro. Um ponto de diferença para o Cruzeiro. Muito bem. Se Inter e Chris Silva não saíram do 0 a 0, a rodada teve outros gols. E nós vamos ver agora no VT. Jogos da rodada. Esse aí é o jogo do Corinthians. Inauguração do estádio Itaixão. Esse foi o vexame da rodada. A inauguração da Arena Corinthians, ou Arena São Paulo. E o Corinthians perdendo para o Lanterna do Campeonato. Não tinha feito nenhum ponto ainda o time do Figueirense. Fez a sua primeira vitória com esse gol aí. O primeiro gol em jogos oficiais da Arena Corinthians. No primeiro tempo, o Figueirense teve boas chances. Até melhores do que as do Corinthians. No final do jogo, o Corinthians pressionou mais. O pessoal brinca que o gol do Corinthians não aconteceu. Porque a orientação do Mano Menezes foi para que ninguém esfomeasse e fosse rápido para o gol. E acabou que ninguém, então, quis fazer o gol. Bom, esse é o segundo jogo. Também no final de semana, Grêmio e Fluminense. O Marcelo Groi foi excelente nesse jogo. E o Fluminense jogou melhor o jogo inteiro. Mas nos poucos lances que o Grêmio chegou, conseguiu marcar. E o Groi conseguiu fechar tudo lá atrás. Por isso, 1x0 o Grêmio no final da partida. Bom, esse jogo foi Cruzeiro e Curitiba. Vitória do Cruzeiro por 3x2, Fábio. Camisa amarelinha do Cruzeiro em homenagem à Copa. Parece coisa da moda hoje. Foi um jogo bem animado, com bastante gols. O Cruzeiro saía na frente. O Curitiba ia lá e empatava. O Cruzeiro tomou a frente de novo para o placar. O Curitiba empatou novamente. Mas o Cruzeiro demonstrou que... Porque é um dos grandes times e candidatos ao título desse ano. O Cruzeiro tem um sistema ofensivo que é muito legal. Eu gosto muito. Muitas opções. No primeiro tempo, estava conseguindo criar oportunidades. Aí foi no segundo tempo e trocou esses jogadores por outros. E continuou fazendo uma boa passiva. Continuou com um meio hit. Surpreendente um jogo desse. Porque o Cruzeiro vinha de um jogo muito forte no meio de semana. É, veio da eliminação. Da eliminação. Mas não sentiu muito essa queda na Libertadores, não. O lado negativo para mim, eu assisti a esse jogo aí, é o Dedé. Eu não sei o que está acontecendo com o Dedé, meu Deus. Falhou no primeiro jogo contra o São Lourenço. Falhou no segundo jogo contra o São Lourenço. E nesse jogo contra o Curitiba, ele errou nos dois gols do Curitiba. Acho que não ter sido convocado para a Copa, ele viu que estava perdendo a vaga na Copa e foi ladeira abaixo, parou de jogar. O Dedé está irreconhecível. O interessante desse jogo também foi, talvez, a última oportunidade que a torcida do Cruzeiro teve para ver o Alex jogando ao vivo e a cores ali. O Alex, que foi um dos grandes jogadores do futebol brasileiro. É um dos grandes craques que o futebol brasileiro tem. Você que, de repente, o Curitiba for jogar na sua cidade, se o Alex estiver jogando, pode ir só para assistir ele, porque esse provavelmente é o último ano dele e vai se aposentar. Mas é um dos grandes craques que o futebol já teve. Bom, e nós tivemos ainda outros jogos pela rodada. Vamos voltar com mais quatro, vendo o primeiro Flamengo e São Paulo. Que partida do Ganso. Esse jogo foi sensacional. A gente falou na semana passada do Ganso. Que ele dorme um jogo e joga outro. Esse aí, ele estava muito acordado. Ele resolveu repetir. Jogou muita bola. Acho que ele ouviu o programa. Acho que ele assistiu a gente e resolveu acordar. Mas não só o Ganso. Luiz Fabiano fez uma partida muito boa. O Pato foi, para mim, uma surpresa nesse jogo. Também não estava fazendo grandes partidas. Mas ele se movimentou muito. Esse esquema do São Paulo com o Ganso, o Pato, o Luiz Fabiano e o Osvaldo. Me deixa muito satisfeito de ver como eles se movimentam dentro de campo. O Flamengo, mais uma vez. E o Flamengo dando espaço na defesa. Mais uma vez, bem fraco. Um jogo bem fraco do Flamengo. Esse é outro jogo. Vitória do Palmeiras sobre o Vitória. Um golzinho ali desviado. Chorado. O Marquinhos Gabriel, que veio do Bahia. Que gava do Vitória toda hora. Esse gol aí. É bem o estilo do Palmeiras. É bem o estilo. Esse golzinho chorado. Palmeiras, que tem um time bem mediano ali, mas que se conseguir se acertar, pode não sofrer muitos problemas. Bom, outro jogo da rodada foi a vitória do Atlético Mineiro sobre o Santos por 2x1. Esse gol aí foi do Cícero. O Cícero que não vai renovar o contrato com o Santos e já é pensado em ser uma moeda de troca com outros jogadores. Mas o Atlético Mineiro fez uma boa partida. Levou aquele gol ali por um acaso, realmente. O Santos estava tentando lançamentos altos e errando todos. Acertou aquele. E quem fez os dois gols do Atlético, né, rapaz? Logo ele. Logo o André. Cria do Santos ali, dos meninos da vila. E ele que vinha muito criticado das últimas, dos últimos clubes por onde ele passou. Inclusive dentro do próprio Atlético Mineiro. Mas conseguiu fazer os dois gols dessa vitória aí. Uma boa partida do jovem, o Marion. Gostei de ver o Marion, o jogador Revelação e da Galo. E mais um jogo na rodada. O último deles foi um empate entre o Atlético Paranense e o Chapecoense. Atlético Paranense e Chapecoense. Esse foi o jogo da ambulância. A ambulância atrasou. Não tinha ambulância no estádio para começar o jogo. Então eles atrasaram o jogo em 15 minutos até a ambulância chegar no estádio. A ambulância chegou, o jogo começou. E o Atlético Paranense empatou com a Chapecoense. Um jogo bastante truncado. O líder continua sendo a Internacional. E na rebarba, em último, continua o Figueirense. Mas o Figueirense que ganhou do Corinthians, pelo menos, já dá uma moral para... A gente tem assim, até a Copa começar tem mais quatro rodadas. Então quem se mantiver ali e se afastar na parte de baixo da tabela pode ter... Acho que já é um bom começo, né? Já é um bom começo. Não, sim, mas quem se mantiver lá embaixo e se afastar em número de pontos na volta da Copa pode ter muitos problemas. Porque, mesmo com a paralisação, de repente, um time que começa a se afastar até a décima rodada, se afasta muito lá embaixo da tabela... Para conseguir buscar, fica complicado. Fica complicado recuperar esses pontos e começa a correr sérios riscos de rebaixamento para a Série B. A gente vai ver a tabela e aí a gente pode dar uma analisada melhor nisso. Está vendo aí na liderança o Internacional. Onze pontos em cinco jogos, ele empatou nessa rodada, mas conseguiu ficar à frente. Cruzeiro em segundo com dez pontos, mesma pontuação de Grêmio e Goiás que fecham hoje o G4. Em quinto, Fluminense, mesma pontuação de Palmeiras e São Paulo. São Paulo que conseguiu uma encostada com duas vitórias seguidas aí. O Corinthians, o estreante da Arena, perdeu, mas está ali em oitavo com oito pontos. Na galera com sete pontos, Bahia, Esporte, o Galo Mineiro. A gente vai ver a segunda página agora da galera que está mais próxima de baixo do que de cima. Santos com seis pontos, o Atlético Paranense e o Vitória com cinco pontos ali em décimo quarto. E aí a galera pertinho do G4, os dois do Rio, Botafogo e Flamengo. Mesma quantidade de pontos do Criciúma que abre o Z4 da galera que vai para a segunda divisão. Figueirense, Coritiba e a Chapecoense ainda sem vitórias, segura a lanterna. É, a Chapecoense então passou para a lanterna agora com a vitória do Figueirense, não é isso? Mantenha as expectativas. Eu não queria falar isso, mas eu vou falar, o Jorge provocou aqui. Chapecoense está em último, não venceu ainda e é só isso que eu vou falar. Bem, esses foram os resultados da última rodada. A sexta rodada do Campeonato Brasileiro volta essa semana com jogos de meio de semana, quarta na quinta-feira que nós vamos ver daqui a pouco depois do intervalo. Fica aí, Atletas no Ar volta já já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim